Não haverá um futuro se as crianças de hoje não aprenderam a amar Pra mudar o mundo é preciso mais do que um simples sorriso É preciso amar Por que será que as pessoas veem a face do mal e enxergam maldições? E não conseguem sequer sentir a presença de Deus nos corações Se não buscarmos o Deus que é maior Não haverá para nós um futuro melhor Se não mostrarmos ao mundo o Deus que é amor A paz não virá Se nós buscarmos o Deus que é maior Terminará num segundo a guerra e a dor Se nós mostrarmos ao mundo o Deus que é amor A paz reinará Se todas as tribos da terra Dizerem não para a guerra Começará a paz O mundo quer máquinas de guerra Queremos santos na terra Queremos paz Se não buscarmos o Deus que é maior Não haverá para nós um futuro melhor Se não mostrarmos ao mundo o Deus que é maior Se não mostrarmos ao mundo o Deus que é amor A paz não virá Solte sua voz Dê um grito de paz O grande para o mundo o seu grito de amor Pra mudar o mundo é preciso somente um amor Só um amor Só um amor Se nós buscarmos o Deus que é maior Terminará num segundo a guerra e a dor Se nós mostrarmos ao mundo o Deus que é amor A paz reinará A paz existe É Jesus Amém 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 Encontrei-me com Jesus num jardim Nunca vi nada tão lindo assim Minhas dores entreguei em suas mãos E Jesus foi falando pra mim Das feridas que eu recebi Não saíram sangue nem dor Foi por isso que o mal eu venci Porque delas só saía amor Foi sempre o meu amor Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido Por isso sinta-se amado e querido Pois é meu amor que cura sua dor Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado Por isso sinta-se querido e amado Pois é meu amor que cura sua dor E cura sua dor Então Jesus pediu-me assim Que as mágoas estivessem em mim Pra que delas não saíssem mais dor E de hoje em diante só saísse amor Que seja sempre assim Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e feliz Por isso sinta-se amado e querido Pois é o meu amor que cura a sua dor Foi por você que na cruz do sangue foi derramado Por isso sinta-se querido e amado Pois é o meu amor que cura a sua dor Que cura a sua dor Meu amor que cura a sua dor Ah... 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 Amém. 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 Por isso sinta-se querido e amado. Pois é o meu amor que cura a tua dor, que cura a tua dor. Meu amor, cora a tua dor Amém. 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 Bom, galera, a pintura está finalizada aqui. A gente usou a técnica da aerografia, pincel também, enrolo. Aqui foi eu e meu irmão. A gente trabalhou aqui durante algum tempo. A cliente tem um negoção muito grande por dia. Um misericordioso. E está aí. Concluído. Valeu aí. E acesse o canal.